Olá, bem-vindos. Eu me chamo Fasileia Monteiro, sou acadêmica do 9º Semestre de Engenharia Florestal, trabalho como bolsista de iniciação científica há três anos, sob a orientação do professor doutor Perseu da Silva Aparece. E hoje eu vou estar apresentando a vocês o trabalho cujo título é Agrupamento e Similaridade da Estrutura de uma Floresta de Terra Fim como Subsídio a uma Média Florestal. Para introduzir esse tema com vocês, eu começo falando sobre a Amazônia, que possui a maior extensão de floresta tropical do mundo, é rica em recursos florestais, em diversidade de espécies e atualmente encontra-se ameaçada. Os biomas estão sendo constantemente modificados ou até mesmo sendo destruídos e o desmatamento aumentou em 34% em relação ao último ano. Ou seja, o homem não está fazendo uso do manejo sustentável, que é de fundamental importância para a perpetuação e a sobrevivência das espécies. E uma das formas de prevenir ou de diminuir impactos que a floresta irá sofrer é fazendo uma avaliação da capacidade regenerativa, onde nós podemos ter uma melhor compreensão do comportamento arbórea da floresta, para evidenciar possíveis impactos antrópicos e entre outros. E partindo-se do pressuposto que a capacidade regenerativa seja suficiente para compor o futuro docel superior dessa floresta, o objetivo específico desse estudo foi analisar a estruturação da composição florística e comparar os dos componentes regenerantes à do componente arbóreo e realizar a similaridade florística entre as espécies arbóreas e as espécies regenerantes. Também vale ressaltar que esse trabalho contribui para a Agenda 2030 da ONU, onde o mesmo está inserido no Objetivo 15, chamado Vida Terrestre, nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, onde o mesmo diz que devemos proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres. Material e métodos de caracterização da área O estudo foi desenvolvido no município de Laranjal do Jari, no sítio Bela Vista, localizado dentro da reserva extrativista do rio Cajari. O terreno está localizado no sul do Almapá, com uma extensão de 100 hectares. O clima da região, segundo a classificação de Cooper, é do tipo AM, equatorial superúmido, e a temperatura varia durante o ano entre 16 a 38 graus Celsius. O solo possui uma textura média argilosa, com baixa fertilidade e suscetíveis à erosão. A tipologia da vegetação é de terra firme, com predominância de espécies, como a capu, castanha do Brasil, maçaranduba, entre outras. Coleta de dados. Foi realizado um inventário florístico, onde foram lançados três conglomerados, equidistantes aproximadamente 300 metros um do outro. Cada conglomerado constituiu quatro parcelas permanentes, medindo 20 por 100 metros, equidistantes 50 metros do centro. Para realizar a análise dos regenerantes, foram lançados aleatoriamente subparcelas dentro dos conglomerados, medindo 5 por 5 metros. Dentro das parcelas foram coletados todos os indivíduos com DAP, diâmetro ou altura do peito, maior ou igual a 10 centímetros. Já dentro das subparcelas foram coletados todos os indivíduos com DAP menor ou igual a 10 centímetros. Estabelecendo uma altura mínima de 1 metro. De todos os indivíduos foram coletados nome popular, com acompanhamento de um parabotânico, altura total, e os mesmos foram identificados com placas em ordem crescente. Após a identificação do nome popular das espécies, esses dados foram confirmados no site Missouri Botanical Garden. E o sistema de classificação adotado foi o APG4 2016. Análise dos dados. Para dar início à análise dos dados, os mesmos foram divididos em 4 níveis de extrato, onde o extrato 1 contemplou indivíduos com altura maior ou igual a 1 e menor que 5 metros, o extrato 2 contemplou indivíduos com altura maior ou igual a 5 e menor que 10 metros, o extrato 3 contemplou indivíduos com altura maior ou igual a 10 e menor que 15 metros, e o extrato 4 contemplou indivíduos com altura maior ou igual a 15 metros. Bom, os extratos foram denominados como tratamento e as parcelas denominadas como repetições. Para testar a normalidade dos dados, foi realizado um teste não paramétrico de Cosmogorov e Schminoff. Também foi realizada a análise de variância para testar a ocorrência de diferenças entre a composição florística e os 4 níveis de extratos, utilizando como variáveis a riqueza das espécies e o número de indivíduos. Apresentando-se diferença significativa, foi realizado o teste Tuker para comparação das médias. Já para a similaridade florística, foi criada uma matriz de presença e ausência das espécies e posteriormente utilizadas para análise de agrupamento do método de Wart, utilizando como medida a distância euclidiana. Todos os testes admitiram a probabilidade de 5% e os mesmos foram realizados utilizando o software. Resultados e discussão Bom, o teste de Cosmogorov e Schminoff, vocês podem observar no gráfico, o ajuste de normalidade está próximo à reta de probabilidade, tanto para a riqueza das espécies quanto para o número de indivíduos. E o valor de P, que também está aqui exposto no gráfico para vocês, não foi significativo, então isso resulta em uma distribuição normal dos dados. Em relação à análise de variância para a riqueza das espécies, eu trouxe aqui para vocês a tabela 1, onde a mesma demonstra o valor de P. Como vocês podem observar, o valor de P foi muito baixo, Então, isso demonstra que existe uma diferença significativa entre os extratos. E seguido, eu trouxe para vocês o teste Tuker, também para a riqueza das espécies. E usando a métrica de percentual de classificação correta, vocês podem observar que os extratos 4, o extrato 2 e o extrato 3, não houve diferença significativa entre as médias. Já o extrato 1, diferiu significativamente. Quando avaliada a nova e o teste Tuker para o número de indivíduos, não houve diferença nos resultados. O valor de P também foi muito baixo, demonstrando a ver essa diferença significativa entre os extratos. E a comparação entre as médias, o extrato 1 diferiu significativamente. Similaridade florística. O resultado da análise de agrupamento está exposto na figura 3. Adotou-se um limite de significância, que é essa linha vermelha, chamada linha de feno, aproximadamente 50% da distância da ligação. Nesse limite, houve uma interceptação de 3 ramos de extrato, resultando a um grupo florístico. Em relação ao grupo florístico, ele apresentou similaridade com o extrato 4, visto que o grupo florístico contempla indivíduos mais a níveis de arvoreta e o extrato 4 contempla indivíduos adultos. Ou seja, isso significa que as espécies estão conseguindo suprir o docel superior. Além disso, o extrato 1, que é o extrato mais isolado, apresentou similaridade com o grupo florístico e com o extrato 4. Isso significa que está havendo similaridade desde os indivíduos mais baixos, que são os regenerantes, até os indivíduos mais bem estabelecidos, que são os adultos. Comparando esse resultado a outros estudos, realmente houve uma menor formação de grupos florísticos, mas isso não significa que existam baixos níveis de similaridade. Considerações finais. Em relação às diferenças significativas apresentadas nos resultados, considera-se que um dos fatores que levaram a tal resultado foi a diferença amostral. E apesar do extrato 1 ter apresentado uma diferença significativa entre os outros extratos, isso não indica que a área possui uma baixa capacidade regenerativa, pois as espécies arbóreas demonstraram um potencial com boa diversidade e um ótimo número de indivíduos capazes de compor o futuro docel superior. O que isso demonstra para a gente? Que essa floresta é uma floresta primária, que tem pouca interferência antrópica, e por ela ser uma floresta mais madura, ela é uma floresta mais densa, que acaba recebendo pouca iluminação. E isso faz com que o número de regenerantes seja menor. E essas são algumas referências utilizadas no nosso trabalho. Uma delas é a Guiai Colaboradores, cujo título é Similaridade entre adultos e regenerantes do componente arbóreo em floresta com araucária, publicada na revista Floresta e Ambiente no ano de 2017. Temos outras aqui também. E para finalizar, eu queria agradecer aos meus colaboradores nesse trabalho, à UEAP, minha universidade, ao meu laboratório, que é o Laboratório de Manojo Florestal, ao meu grupo de pesquisa, Ecologia de Ecossistemas Amazônico, e ao CNPq, que me ajuda com o fomento para a realização desse estudo. Obrigado. 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 Obrigado.